Salve rapaziada, vamos embora tá? Agora a coisa ficou um pouquinho feia pra Cariúz. Olha a matéria que o GE acabou de postar aí a respeito dessa situação envolvendo a suposta manipulação de cartões amarelos na Série A e também na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Chamadas de vídeo e mensagens dos pontos. Veja as provas apontadas pelo MP que ligam os jogadores a esquema de manipulação dos cartões. Nos celulares apreendidos, o MP de Goiás encontrou conversas do grupo com o Polidório Júnior, a print de uma chamada de vídeo entre Gabriel Tota e o Bruno Lopes, o BL, acusado de chefiar o esquema. Vamos dar destaque a isso aqui no início do vídeo e colocar também o Ceará venceu da Tombeste 2x0, venceu, foi mais a vitória do Alívio, foi o resultadismo, a importância do resultadismo dos três pontos e sair ali da zona do rebaixamento e pular pra décima primeira colocação. E ter um alívio de fato na tabela e um alívio de Barroca com o decorrer aí da semana pra ele trabalhar visando o jogo contra o Criciúma, tá? A gente vai dar destaque profundo aí sobre isso daqui a pouco na metade pro final do vídeo. Primeiro vamos passar aqui a questão de Igor Carius, tá? O Ministério Público de Goiás, o MP de Goiás, levantou centenas de provas que apontaram o envolvimento de jogadores de futebol no esquema de manipulação de resultado de jogos. Entre os documentos estão prints de mensagem de texto, transcrições de áudios, comprovante de pagamento e até ligações de vídeo. Nos celulares apreendidos dos acusados, o MP de Goiás encontrou inclusive conversas do grupo com o Polidoro Júnior, zagueiro que já atuou no São Paulo. Além disso, há prints de uma chamada de vídeo entre Gabriel Tota e Bruno Lopes, o BL, acusado de chefiar o esquema. Na ligação, o atleta mostra Paulo Miranda dentro do vestiário antes de um jogo. Inclusive, Paulo Miranda, pra quem tá por fora, acabou de sair do Náutico por volta de um mês atrás. Ele saiu, teve o desligamento dele com o Náutico e jogou aí no Juventude nas últimas temporadas. Confira abaixo a lista de jogadores e as informações referentes a cada um deles no processo, tá? E aí tem vários jogadores, né? O Polidoro Júnior, o Gabriel Tota, o Paulo Miranda, o Igor Cariújo do Esporte, Matheus Felipe. Tem o Fernando Neto, o Fernando Neto que tentou aliciar. Foi quem? Eduardo Bauman, meu Deus do céu. E aí Eduardo Bauman logo abaixo dele. O Kevin Joel Lomonaco, Vitor Ramos, Nicolas Farias, Jarro Pedroso e Vitor Mendes, tá? Tem o lindo Paraíba, Alexandre também, no Bololo. Deixa eu só pegar esse caso de Paulo Miranda, pra gente de fato depois passar pro caso Igor Cariújo. Na transcrição do áudio diz o seguinte. Tota, ele foi até lá, no vídeo lá, e mano, mostrou o Paulo Miranda, falou o Paulo Miranda. Ó aí, ó, Paulo Miranda eu conheço também. Falou, ó, o homem que dá dinheiro pra nós tá aqui. Os caras deu risada e tal, foi até o Pará. O Pará, e aí? Eu falei, meu filho, já deu, já bateu o nosso, o terceiro vai bater agora. Cara, já dá o carrinho de cabeça lá. Ele já deu a risada e tal. Começaram a dar gargalhada. Não, pô, tá muito fácil aqui. Já estamos com o carro, já bateu, pô, já bateu o nosso, o terceiro já vai bater agora e tal, não sei o quê. Já dá o carrinho de cabeça lá e não sei o quê, beleza. Ele já deu a risada e tal. Falou, demorou, mano, deixa comigo, mano. No vestiário, os caras, maluco, o vestiário do vídeo e tal. Enfim, na filmagem ali, durante o vestiário, todo mundo felizinho, pensando que não ia dar em nada isso aí, hein? É complicado, meus amigos, complicado. Estava aqui sorrindo e tal, achando que estava tudo mil maravilhas e que não ia dar em absolutamente nada. Mas já diria o ditado, né? Acabou a mamata. E eu não vou negar que eu já vou descer para o caso de Igor Cariúz, porque envolve aqui o canal. Igor Cariúz joga no esporte e vale a pena a gente trazer como destaque aqui, tá? Ó, vamos lá. O processo também consta, mostra as conversas entre Igor Cariúz e o MP apurou que ele foi cooptado para receber um cartão amarelo na parte entre Ceará e Cuiabá, pela 32ª rodada da Série A de 2022. O jogo aconteceu no dia 16 de outubro do mesmo ano. Na conversa com o denunciado Luiz Felipe Rodrigues de Castro, Igor cobrou pagamentos dos valores. Os prints estavam na galeria de fotos de Igor, segundo o MP. No dia 7 de novembro de 2022, Igor indicou dados da conta bancária da empresa de Romário para que o citado, o Alisson, fizesse uma transferência bancária. Igor está listado como denunciado no processo. O G1 enviou uma mensagem para pedir o posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. E aqui, ó, print no celular do jogador de Igor Cariúz. Eu vou subir aqui um pouquinho só para colocar isso aqui para vocês, tá? Para deixar mais claro para todo mundo. Ó, Igor Cariúz mandou um áudio e tal. Aí o cara responde, né? Pelo menos pelo que está aqui na matéria. Não é assim e tal. Aí o Cariúz fala, para cobrar vocês são leão, né? Para pagar é um gatinho. Aí o cara falou aí, ó, eles não vão tomar, não sei o que e tal. Aí o Cariúz mandou mais um áudio, pelo que eu interpretei aqui de toda a situação. E aí o cara fala, prazo até amanhã. Então eu vou ver esse prazo aí. Ouvir, mano, não sei o que. Enfim, Igor Cariúz cobrando os valores aí referentes ao jogo para tomar cartão amarelo, né? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, tá, gente? Só para colocar o outro print. Diz o seguinte, ó. O bom de atualizar que se precisar depois já vai estar pronto, não sei o que. Aí, putz. Ano, mano, acho que a TED vai. Como faz TED? Transferência bancária. Tem que colocar os dados certinho dele e tal, não sei o que. E aí vão os dados, vamos ver se vai e tal. Enfim, tem toda a conversa aqui, tá, gente? Em relação a essa conversa que o Igor Cariúz teve com os apostadores e o Igor Cariúz cobrando os valores referentes a isso. Sobre o Igor Cariúz, eu vi até alguns comentando. Você vai passar pano para o Igor Cariúz, é, não sei o que. Cara, não é questão de passar pano e tal. Porque eu nunca foquei muito em ter que afastar o Igor Cariúz. Mas essa tomada de decisão não sou eu que faço, nem sou eu que vou implorar, não, gente. Esqueçam que eu não vou vir aqui implorando para o Igor Cariúz ser afastado e ter contrato recidido com o esporte. Não esperem que eu vou ficar aqui enérgico e cobrar isso, não. Quando ele for comprovadamente ali, não sei o que e tal, ele vai ser punido. Os caras, primeiro que o esporte nem vai falar nada. Os caras já vão sair do esporte automaticamente e vão tomar uma punição severa. Qual vai ser, eu não sei exatamente. Enderson Moreira já falou um pouquinho sobre isso na coletiva pós-jogo e tal. Eu acho, gente, que isso aí deve estar sendo tratado nesse momento de forma interna para um possível desligamento dele. Não sei semana que vem, nos próximos dias, não sei como é que vai ser. Mas até o momento o esporte não tomou nota oficial em relação a isso para se pronunciar, né? Ó, vamos afastar o atleta e tal, tal, isso, isso, isso. O esporte foi o único time, até o momento, que não afastou o Igor Cariúz. Porque todos, e Matheus Vargas também foi citado, né? Mas o caso de Igor Cariúz, ele já está como réu. Vargas só foi citado até o momento. Os outros times, quase que todos, afastaram e alguns já estão tendo seu contrato recidido. Igor Cariúz ainda está nesse embrólio aí, se ele vai jogar amanhã ou não, fica sempre aquele ponto de interrogação. Eu, sendo bem sério, não tenho informação para saber se ele vai jogar amanhã ou não, mas com certeza conversas internas estão sendo realizadas a respeito disso. Eu ainda acho que ele vai jogar o jogo de amanhã, tá? E eu não acho nenhuma aberração de coisa de outro mundo ele jogar o jogo de amanhã. Não acho nenhuma aberração, nenhuma loucura ele jogar o jogo de amanhã, não. Se ele está pronto, preparado para jogar, o treinador quer que ele jogue e tal, não sei o quê. Por que não jogar? Enfim, aguardar. Inclusive, até me surpreendeu os clubes já recidindo um contrato ali com vários e vários jogadores, né? Eu esperava que eles seriam afastados e aí quando de fato saísse uma sentença ali 100% cravando que, sei lá, o Aleph Manga e os jogadores do Atlético Paranaense estavam de fato com manipulação de resultados, aí a partir daí eu já esperava a rescisão de contrato. Mas eu achei que foi até mais cedo do que eu esperava a questão da rescisão de contrato dos outros clubes com os jogadores, tá? Enfim, aguardar até onde isso vai rolar, mas a tendência é que o Cariúz não continue com o esporte até o final da temporada, tá? Vamos aguardar em relação a isso aí. Quem tem que ter mais atitudes? Sou eu não. A diretoria, o presidente, o técnico, o jogador e tal. Será que também... Campo da especulação aqui, tá? Só o campo da especulação total, só tô chutando, não é informação não. O caso de Manga, talvez a diretoria ali e tal, o presidente, advogado, chegaram num... O próprio jogador talvez entrou em contato com a diretoria e falou, é, eu cometi de fato essa infração aqui e eu vou provavelmente tomar punição aí no futuro e tal, então eu tô errado. Aí a LF Manga chegou pra diretoria e falou isso. A diretoria falou, é, então tá bom, vamos lhe afastar e vamos receber seu contrato. Talvez foi isso que aconteceu. O caso de Cariúz, talvez, tô só especulando, talvez, Igor Cariúz falou, ó, eu não tenho envolvimento com isso, negou, negou, negou e o esporte deu suporte ao atleta. Ou talvez, de fato, o esporte ainda, talvez essa análise aqui do esporte agora é um pouco mais prudente, de fato, ainda essa Moreira, nesse momento, não vê o porquê afastar o atleta, pra ele, tá, pra o técnico, e talvez Yuri Romão, o presidente e tal, todo mundo ainda não vê, assim, é, o porquê, nesse momento, afastar e já receber contrato com o atleta e eles estão aguardando a tomada de decisão da justiça, de fato, cravar ali o 100%, pra Igor Cariúz ser condenado e aí a punição que ele vai tomar depois aí eu não sei. Então, tem todos esses campos da especulação aí, tá, gente? Bom, eu acho que ele jogou o jogo de amanhã ainda, tá? É, mas aguardar, só no mero achismo mesmo. Agora falar o quê, porque sobre Série B, o Ceará que venceu hoje de 2x0, é, mereceu vencer, tá, só pra colocar primeiro o contexto, o Ceará não venceu hoje no bambu, na aleatoriedade, não. Então, venceu e mereceu vencer, longe de ser uma atuação convincente, mas Série B é muito disso aí. O Ceará que vinha pressionado, tava na zona de rebaixamento, venceu e já deu um belo de um salto pra décima primeira colocação, óbvio que ainda vai ter vários times que vão jogar que estão abaixo do Ceará, mas, naturalmente, dá um alívio pra pressão da torcida, não ser tão intensa assim e dá um descanso pra Barroca trabalhar, treinar o time por uma semana pra enfrentar o Criciúma, que é um dos líderes da Série B aí, está na segunda colocação, pra que o Ceará, hipoteticamente, faça um bom jogo lá no Heriberto Hills na próxima semana. Então, o contexto é, primeiro, o resultado, Série B exige ponto A. O Ceará fez três pontos em casa contra a Tombense, é o correto, é o ok pro patamar do Ceará nessa Série B. Então, esse é o primeiro ponto. E aliviou e dá um trabalho, dá uma estabilidade nesse momento até o jogo contra o Criciúma pra próxima rodada. Pro Ceará, olhando o ponto de vista do Ceará, foi bom ter o Eric hoje fazendo um bom jogo, fazendo um golaço, participando bem do jogo. Nicolas, centroavante, também precisava tirar essa guisila e fazer um gol com a camisa do Ceará. Fez um golzinho hoje, já na reta final do segundo tempo. E foi uma vitória ali que não foi convincente. Inclusive, eu tenho dificuldades de assistir completo os jogos do Ceará porque o sono, ele toma conta, é impressionante. Eu dormi mais uma vez, mais o jogo do Ceará. Os jogos do Ceará são ruins de se assistir porque eles são chatos na maioria das vezes. O Ceará troca muitos passos na defesa e erra muitos passos na própria defesa, que gera contra-ataque pros adversários. E o jogo se torna um pouquinho sonolento na maioria do tempo. Então, eu tava ali, eu dormi mais uma vez, gente. Eu dormi, cara. Não vou negar. Aí eu assisti todo o jogo, mas eu assisti uma grande parte do jogo e o Ceará criou mais chances. Agora, mais uma vez, o adversário finalizou mais. A Tombense finalizou 18 vezes contra apenas 11 finalizações do Ceará. Richard foi protagonista do jogo de hoje. Fez pelo menos 3, 4 boas defesas. Se não fosse Richard do Ceará, poderia tomar um empate. Então, assim, foi uma vitória que... Só do alívio mesmo. Acho que é muito pegar, se apegar no resultatismo mesmo e vamos pensar em, daqui a uma semana, ele melhorar o trabalho. Porque, até agora, é difícil extrair muita coisa, tá? Você pega os lances dos gols do Ceará e é só isso. Não tem muitos melhores momentos além dos gols, não, tá? Sendo bem sincero. E outra, né? Barroca, no segundo tempo, ele fez uma alteração que é quase que inacreditável, pô. Ele tirou o Eric, que tava bem no jogo, pra colocar Janderson. Que beleza, deu assistência pro jogo. Pro gol de Nicolas. Mas, peraí, pô. Janderson é ponta esquerda. Ele colocou o Janderson na ponta direita. Qual é o sentido disso? Sei lá. Aí você poderia tirar um outro jogador, tirar um Shai, por exemplo, pra colocar um Janderson, espetado na ponta esquerda, e continuar com o Eric na ponta direita. E os dois fazerem uma fumaça ainda maior e o Ceará podendo colher o resultado ainda melhor. Mas, enfim, acabou dando certo. Eu vou ficar muito apegado aqui nessa análise pós-jogo do resultadismo da coisa mesmo, tá? Porque ainda é muito pouco, muito pobre o futebol, assim, praticado pelo Ceará, que Barroca quer fazer com pós-tebola, com envolvimento e tal. Ainda eu achei muito precário. Mas, enfim, aguardar. Sobre também se um time vulnerável defensivamente, até falei hoje, durante a live, o jogo tava com cinco minutos. No Ceará ainda, eu falei que o Ceará ia ganhar o jogo, empatar ou ganhar. E acabou acontecendo. A Tombense é um time ali que tem muitas limitações técnicas, tem uma defesa que é muito vulnerável e que os adversários chegam com facilidade, né? O Frizo entrou até bem no jogo, colocando a fumaça e tal. Mas o ataque dos caras é já dessa de titular. Então, a partir daí, a gente já tem uma boa nação que é horrorosa, né? Bom, é isso, tá, gente? Eu fico por aqui. Parabéns ao Ceará pela vitória. Chegou aos set pontos. E aí, aguardar até onde vai, tá? O Vitor era líder, cresceu uma segunda. O Guarani venceu mais uma. Tá na décima segunda... Tá no décimo segundo ponto conquistado. Vila Nova com 11, Atlético-NAS com 11 e o Sport na décima colocação. E é isso, eu fico por aqui, porque de fato, pra fazer uma grande análise desse jogo, é até difícil. Pouca coisa mais a ver pra se extrair. Mas, enfim, aguardar. Tamo junto. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Tchau.